Olá a todos, no vídeo dessa semana nós discutiremos como manusear suturas durante a cirurgia. Meu nome é Ricardo Gapsky e esse é o vídeo Golperio. Dessa maneira nós vamos trabalhar no modelo, ou seria no paciente, e terminar a sutura por completo, sem modificar absolutamente nada de posição, isso se ganha tempo. Suturas monofilamentadas são preferidas que elas deixem no soro por pelo menos 5 minutos. Esse é especialmente importante no caso do ácido poliglático, que é o Vicryl. O Vicryl, se você não umedecer ele por pelo menos 5 minutos, principalmente em cirurgia plástica gengival, ele vai cortar os tecidos, ele não vai passar com facilidade. Com o porta-agulha sempre em mesma posição, nós fazemos a entrada no tecido e a saída por completo. Não deixar somente a ponta do outro lado, que você pode amassar na hora da retirada. Depois de passada a agulha no seu modelo, você vai fazer a segurança da agulha no seu dedo polegar indicador, se você for desce com a mão esquerda, para que em todo o processo da sutura, essa agulha não fique com risco no rosto do paciente, na mão da sua assistente, e até mesmo você se ferir com ela. E quando você vai puxando esse fio, você vai enrolando com os dedos médios. Então, no processo de nó, toda a sutura está na mão do cirurgião, com controle total sobre o nó. Vamos se passar duas vezes, note que o porta-agulha está sempre úmido com soro, assim ele não vai se prender à sutura, certo? Os nossos cirúrgios são duas para frente e uma para trás. Terminou a sutura, você já faz a pega para a sua assistente fazer o corte. Uma dica importante para o cirurgião é que logo após, imediatamente após o corte da sutura, é de deixar o úmido tanto o fio quanto o porta-agulha. Eu tenho um jeito, uma dica para vocês, de fazer os dois ao mesmo tempo. Você abre o porta-agulha, passa pela sutura, mergulha no soro e simplesmente puxa o fio por completo. Assim você vai ter o seu fio e porta-agulha úmido para o próximo ponto. Obrigado a todos e até a próxima semana. Música 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 Música